Então vamos abrir um pacote com dois celulares diferentes, o pacote está lacradinho, nenhum problema com ele, vamos cortar no meio, opa, isso aqui é cortar no meio Vamos ver, esse aqui deve ser o X10, aqui deve ser um Armor X3 Caixinha amarela do Armor, vamos fazer montanhismo com ele, Armor X3, esse é o telefone que é rugged, ele é tipo caterpillar assim, não deve quebrar muito fácil não Prateadinho, bonito Vamos ver o que tem na caixinha, tem pinzinho de abertura da campotinha, mais uma película de vidro, já tem uma aplicada no celular Tem um paninho para limpeza também, película de vidro Como carregar o telefone, aqui é instruções, quanta coisa, garantia na China, na China, no Brasil a gente garante Esse aqui é um manual em um monte de línguas que muita gente não sabe O carregador, carregador até pequeno E o cabinho de carregamento que é USB Esse celular, ele tem um processador O carregador, esse aqui é um RAM A HARULRA